A CIDADE NO BRASIL 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 Está bom! Agora vem o cantador que me faz cantigas à desgarrada. O amo da vila do Ponte, ainda vos vou dizer mais, nos alastas da vila do Ponte, da vida de Guimarães. Mas com respeito à cantadeira, é para o casaco, ao respeito à cantadeira, e como com bem retiraste os olhos da mamadeira, o que me tocou a mal, porque é tudo uma brincadeira. Falei-te a capoeira! Falei-te a capoeira! Mas cá não digas, camarada! A leitoria que ela tinha, era desta vez que eu engordava. Mas desta não ficava, mas desta não ficava. Ai, que isto vai lá adivinha! Mas a cantadeira que mostava a puera, já iria de certa, minha! Falei! Falei, calma! Este é o mar de mim! Este é o mar de mim! Este é o mar de mim! Boa noite! Boa noite, senhor do microfone! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Agora aí, boa noite! Olha lá o João João, no ar e olhando a plomba, olha a tu e a Jesus do bar, para ele mamar a sua fã. Olha lá, eu vou fugir, caralho. Isto é canciano. Volto a dizer cantadores, volto a dizer cantadores, não sou o cantador do fado. Não sou o cantador do fado, minha mãe dava um bom leite e tenho um filho bem criado. Se mesmo não se passou, o meu amigo Luan. Mas é verdade mentiroso. Mas é verdade mentiroso. Esta lima é certeira. Eu não fui criado para minha mãe, por isso que veio esta leiteira. Fui eu que a criei. Fui eu que a criei. Ai que isto sou bom menino. Mas já lhe dei muito leite. Já eu era pequenino. Minha mãe também é leiteira. Mas olha, digo isto a mãe. Mas olha que melhor que a mãe. Os meus amigos ninguém tem. Vai. Anda lá. Não é para morrer ninguém. Fica uma cara. Não é para morrer ninguém. O tuca 2 está aqui. É verdade. O tuca 2 está aqui. Olha o Joãozinho. Tenho bom leite para ti. Oh, 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 oh. Ei. Oh, oh, oh. Está chegando isto. Oh, oh, oh. Você agora não sei nem. Não sei nem. Não sei nem. Vamos a tirar os japoneses. Aqui é que se elas dão. Oh, oh. Falas-te bem, tocadores. Aqui é que se elas dão. Não sei nem. Mas é verdade. Não queres cantar nem dia. Tuca-se da leite para uma alimentação. Oh, rapaz, põe-te à tabela. E pela graça do senhor. Tu o assustar tão boas. Pode ser bom mamador. É? E tu fiqueste todo mamado. Oh, rapaz, não tenho valor. Espera aí, João. Está calado, sim, senhor. Está calado, sim, senhor. Com esta lima da hermeta. Mas eu não quero mamar numa dieta que já está seca. Era melhor a que cá estava. Era melhor a que cá estava. Mas cá metiga-lhe num sofá. Mas é ela que falou que estava com a ir. Até tirou-lhe um casaco. Ó, vamo cá. Eu tô nem o camarada. Olha, Time meiner Marada Ó, tóninho camarada Ó, tóninho camarada Da mãe, crias, e paeira dos chumeiras Que aquela dá era martelada Que aquela dá era martelada Que a coisinha é mesmo assim Mas ela não se fere, já partia Tira um casaco, ó, para mim Oh, flores do jardim Oh, flores do jardim Eu vou te por astro Eu vou te por astro É que eu não pôr duas beiras Ah, apoio, apoio Oh, bem alerta-se Ai, que falta de respeito Oh, rapaz, toma atenção Ai, que falta de respeito Olha, pode qualquer uma Que qualquer uma tem jeito E tu sabes que a mulher velha Tá farta de trabalhar Ah, pois é E o fogo do panheiro É muito ruim de apagar Põe-te a tabela com elas Que elas podem não levar Tem mais leitinho pra mamar Tem mais leitinho pra mamar Oh, e bem, o João E leitinho as velhas Tão a sair Tu andas a sair muito, mamão Oh, mamão, tu escuta bem A coisa é mesmo assim E eu mamava, né, cantadeira Se quisesse mamava assim Ei, 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 ei Ei, ei, ei Faz uma garrafa Olha que eu te vou dizer Olha que eu te vou dizer Que estas rimas são sacadas Mas vai lá na minha casa Com o meu doi árvore Oh, meu amigo Todas a se mate Oh, meu amigo Oh, verdade, já temanho Olha, meu amigo Oh, verdade, já temanho Olha que estranho Sapsafone Mas este caralho Já não tem força Vou segurar no microfone Eu sou o rapaz que hoje vem Imagina neste microfone Quanto mais segurar no meu Vai, está caralhado ou caralha filha? Está caralhado ou caralha filha? Não estou encanto é o outro, pai Não estou encanto é o outro, pai Não estou encanto é o outro, pai Eu não tenho força pra ti Tem força pra minha, gai Tem força pra minha, gai O arco come o rapia Olha, tu tem marmar aqui, né? Tem marmar o outro adulto É por isso que estou praguindo É por isso que estou praguindo Desta quadra não dá nada Desta quadra não dá nada Desta quadra não dá nada Para a mente que eu sou e a mente Eu dou-lhe muito obrigado Claro Agora para ti algo agora Amados e amabistas Mas se quiseres dar um cúmulo Vai passando da mata das cortices Lá é que podes dar o cúmulo Lá é que podes dar o cúmulo Ai que aqui tens o João Podes dar e o cúmulo E vais batendo com a mão Podes ir para a Santa Marta mais cortices Ai que hoje o que deseis Ai que hoje o que deseis Que nem Paulo Pena ouvirem Milagrosa Santa Maria Madalena Ela é a que me está a ouvir Rapazes, tinta atenção E deixai a brincadeira Cantai as vossas coadas Mas deixai-me dançar banhar Era boa a Santa Maria, não era? Cantinha levás o vento Ela era assim Cantinha levás o vento Ela vai e volta a vir Eu vou já explicar Que ela só foi a casa Por um marido andromino E daí por uma casa Para faz ela voltar a vir Mas a questão vai descobrir Que eu vou armar um ensadinho O cantador vai descobrir Que eu vou armar um ensadinho Porrego que ela tinha nas banhas Olha que ainda foi arregamento Agora é que ele cresce de pressa Agora é que ele cresce de pressa É verdade Vai e embal O milho vai e crescendo A milha também cresce Só que se lhe passa a bola Dois vais que ir ao chão Dois vais que ir ao chão Olha aí para este cenário Olha aí para este cenário Agora eu vou dar a ver O meu amigo canalho O meu amigo canalho Olha aqui a canada Olha aqui a letra Olha aqui a letra Olha aí milha Não é uma doção O canário rola-rola, o canário rola-rola, é assim que a gente quis, é assim que a gente quis, tu andas a cantar com a boca, não podes cantar com o nariz. O canário rola-rola, o canário rola-rola, é assim que a gente quis, é assim que a gente quis, tu andas a cantar com o nariz, tu andas a cantar com o nariz, tu andas a cantar com a boca, não podes cantar com a boca, não podes cantar com o nariz. Bebe água, bebe vinho, bebe água, bebe vinho, vai pegando de baixo a Также. Muitos creches da cerveja. Vai pegando de baixo a rei e água com o moinho, bebe-se em água a pé. Ó meu amigo canarinho, que eu tenho o meu regalo, ainda agora me chama o polo, bem mantendo-me um consolo. Mas olha meu canarinho, você é um grão de cabalho. Epa! Para agora te ensinaria, olha. O meu grão de cabalho. O meu grão de cabalho, nos rongamos todos em casa. Ai, que chato. É canario, é canario. Que lindo. Olha aí, ó, perda-rima, perda-rima. Canta e caralho. Ó, voau, ó canarinho. Ó, voau, ó canarinho. Olha, vai sair do peito. Olha, vai sair do peito. Olha, podias de cana zerada. Olha, acalmai os peitos. Olha, acalmai os peitos. É que eu te sinto contente. De minhas olhas e entrarem. E salvar toda a gente. E salvar toda a gente. Esta rima é poeira. Que amarilho eu vou te dizer. Que esta rima é poeira. Que o nariz, pelo nome que tens. Dava para enxerar a canta bem. Que amarilho eu vou te dizer. Que amarilho eu vou te dizer. Não vai, não vai, não vai. Ai, não vai, não vai. Vamos ver, Ensino! Vamos dizer duas palavras. Vamos a papolinha. Sim. Alta que anta canarina. Vamos dizer duas palavras. Eu peço-vos, por favor, para me deixar cantar quatro quadros, para me deixar cantar quatro quadros. Esta é que sai do momento, aquilo que eu vou dizer está escrito no testamento. Meus amigos, meus irmãos, meus amigos, meus irmãos, a cada que vai poder escrever o bairro ramo de flores, no dia em que eu morri. O dia em que eu morri, levai-me de procissão, quero quatro moças novas, a pegar ao meu caixão. Ai, eu não sei, essas pedras é uma merda, pá, até aí eu falo. Boa! A pegar ao meu caixão, a pegar ao meu caixão. Colocai-me devagarinho, à entrada de um cemitério. Cantai-me um fado baixinho, cantai-me um fado baixinho, cantai-me um fado baixinho, dentro daquele cenário. Quando for para a sepultura, lá vai o caralho do zé canário, lá vai o canalho do zé canário. Aqui está-me a cheirar as turros, e tu chamasses cavalo, e eu vou-te chamar burro, e eu vou-te chamar burro. Eu sei cantar bem de cor, olha, o cabalho e o burro, o cabalho é bem melhor. Oh, canarinho, meu amigo, canarinho, meu amigo, de pegar, de pegar, de pegar, de pegarinho. Olha que as quadras a desgarrar, vou-te cantar um do que um jeitinho, mas olha que eu só era burro, se tivesse o que eu, eu sou o sonho. Tu amando, bagar, bagarinho, dá-lhe aqui isto dou-te prazer, mas olha, meu canarinho, já não tens mais o que eu avisar. Não tens mais o que um jeitinho, não tens mais o que um jeitinho, não tens mais o que um jeitinho, isto eu vou cá dizer. Romero, quero que um marinho, desta vais aprender. Minha abó, tenho uma porta, olha esta puta, fechada e a sete, tampa. Tenho uma bola, como o canário, não alincha como ele, não tens mais o que um jeitinho, não tens mais o que um jeitinho. É verdade, são bem-vindos. Mas, verdade, não vai não. Peraí, pô, é mais meia hora ou menos meia hora? É mais meia hora ou menos meia hora? Olha que isto não é igual, mas com a idade que ele tem, o homem bebe vinho e não tem palado. Não há meu amigo, obrigado por estar, e diz tudo junto, o abraço não me deixa. Olha que isto bem me lembro, vou acabar o brilho de Peraí quando estiver no seu perigo. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Já estás a gostar de honra que é. Bem hora, bem hora, amé hora. O Zé Canário não é, não é? Não é, não é? Não é, não é, não é? Não é, não é, não é? A cantadeira é melhor. A cantadeira é melhor. A cantadeira é melhor. Eu disse já aqui a Rio. Porque a cantadeira é melhor. Porque o Zé Canário nunca irei. Está bem. Calão! Vai! Tu vais, pois, levar a forrada Como bebeiro canarim Tu vais, pois, levar a forrada A canhão de pedal para a mulher Para ti, pois, eu não pego nada Para ti, pois, eu não pego nada Para ti, pois, eu não pego nada Olha, isso não se paga Sabes, meu camarada Ele não se paga nada O Zé Canário não pego nada Porque eu não me fiz, né? Mas que... Ai, ai, ai Eu, ai, 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 ai O Zé Canário não pego nada O Zé Canário não pego nada O Zé Canário não pego nada Acabando, rançando, guardando, braço, cante, cante, que...